Música Hoje é dia de Power Now aqui em São José do Rio Preto e eu estou aqui com o Dr. Paulo Casa cheia, coisa boa, vibração positiva para todo lado, né doutor? Muito, eu estou muito feliz, Malute está recebendo aqui 350 pessoas que vieram aqui hoje e acreditaram no nosso trabalho para fazer uma grande transformação de vida e poderem ser ainda melhores do que elas já são. Bom, é claro que para fazer um trabalho de coach é necessário tempo, mas um dia inteirinho aqui com você e com outros colegas que estão buscando a mesma coisa já traz uma transformação, né? Sim, incrível, é um day training, né? Porque na verdade, Malu, nós utilizamos uma metodologia que ela é bem hard, ela é bem forte, então assim, num dia bem intensivão como esse, cai muitas fichas de vários errinhos que ele vem fazendo na vida dele, que até anteriormente ele acreditava ser a razoabilidade dos outros. E aqui a gente entende que somos nós mesmos os autores da nossa história de vida e a gente precisa focar em quais são esses pontos de melhoria e correr atrás para ser feliz. Bom, na realidade, se a gente levar uma coisinha só que a gente já levar para refletir na semana que vem, já está bom, né? Você falou tudo, Malu. Se a gente melhorar, a gente já subiu um degrauzinho, né, Malu? E aí a vida já fica melhor e eu gosto muito de frisar isso, Malu. Quando eu melhoro, as pessoas em espiral que se relacionam comigo são impactadas com isso. Bom, e uma outra coisa que as pessoas estão vivendo hoje aqui é uma felicidade, né? Porque quando você perguntou, tem alguém feliz aqui? Todo mundo levantou a mão, está todo mundo feliz. Como é que você alcança essa felicidade em conjunto, assim? É, isso é muito legal. A gente alcança, sim, utilizando realmente uma série de metodologias que mostram para eles que, na verdade, a vida não é uma reta linear. Nós temos, sim, o que muitos chamam de problema, que são os desafios no dia a dia, que eu prefiro chamar dessa maneira. Que, na verdade, a felicidade está, e inclusive nos momentos difíceis, a gente tirar um grande aprendizado e crescer com eles. Isso é ser feliz. Bom, hoje é um dia de hard training, como você disse, né? Mas quem quiser fazer um coach semanal, ou um coach a longo prazo, te encontra no consultório, né? Sim, sim, eu vou ter o maior prazer de atendê-los. E no consultório é uma pegada personalizada, a gente consegue utilizar aí, sessão por sessão, toda uma metodologia, e a gente vai ajudando esse cliente a caminhar. E os resultados são extraordinários. E vai ter mais também. Sim, sim. Vai ter um power. Power Now, vindo aí com tudo, porque nós já tivemos, Malu, com 15 dias, esgotou todos os convites, e nós já tínhamos mais de 100 pessoas em fila de espera. Olha que legal. Bom, e como é que a gente te acha? Você me encontra nas redes sociais coachpaulolucas.com.br. Obrigada e sucesso. Eu que agradeço, Malu, e é uma honra ter você aqui conosco. Evento Power Now, capitaneado aqui pelo Dr. Paulo, e eu estou ao lado aqui do casal, aqui da Zilda e do Urlã. O Sr. Urlã já faz o coach com o Dr. Paulo há algum tempo, né? E eles estão participando aqui dessa manhã de Power Now. Como é que está amanhã, Zilda? Está gostosa? Está ótima, maravilhoso. Você já conhecia o Dr. Paulo também? Já conheci o Dr. Paulo, que eu acompanhei meu esposo. Olha, está sendo uma coisa, assim, incrível. Maravilhoso. Nunca estive tão bem igual estou essa manhã. Bom, como é que está o coach que você faz nesse dia a dia? É bom, está mudando a sua vida. Agora você já é um senhor, né? Vale a pena começar agora? Vale a pena. Nunca é tarde para começar, né? Então, graças a Deus, está muito bem. E eu sou muito grato ao Dr. Paulo. E aí E aí E aí